Você quer manutenção e assistência do seu computador? OLIVETEC A tecnologia que conecta você ao futuro Olá pessoal Esse vídeo aí é do jogo de PS3 chamado The Level of Us A gravação terá alguns cortes do próprio gameplay desse jogo Para que o vídeo não seja muito longo E o ano de lançamento é 2013 E o plataforma é PS3 O desenvolvedor é Naughty Dog E o gênero do jogo é sobrevivência, ação, aventura Eu joguei um jogo no local do museu Lembrando que esse jogo tem também para o PS4 Sendo remasterizado Alguns instantes vocês verão eu jogando The Level of Us Esse jogão exclusivo do jogo do Playstation Agora vamos ao jogo agora Vamos lá pessoal Agora mais um gameplay Do The Level of Us É o segundo gameplay do meu canal No Youtube Estando aqui no menu Vou continuar onde eu parei Justamente no museu vou continuar Eu aqui fora Pensando como eu vou avançar Essa fase Essa fase Do jogo Nossa, muita gente aqui Tô acompanhando feio Nossa, muito feio Nossa Perdi Eu vou tentar de novo Tô vendo o que eu tenho aqui Eu tenho armas Eu tenho arma Eu tenho kit médico Um Dijulo na minha mão Na minha mão Pra ver se eu Deu bem Dessa vez A porrada Tem muita gente pra enfrentar sozinho Vai daí Encarar Muita porrada Eu tô apanhando também Ixi Eu tenho que ser daqui agora Ixi Porrada, porrada, porrada Tem um ai Que precisa de uma porrada também Entrando aqui Eu quero avançar na fase Eu quero avançar na fase Tem alguma coisa aqui Tem uma tesoura Uma fita Pra criar Uma arma Uma arma Uma arma Uma arma branca Eu vou lá fora Pra explorar Pra ver se Tem um lugar que vai Avançar a fase Desse jogo Eu vou Eu voltar aqui E volto Entra aqui dentro Vamos lá Agora vou levar isso daqui Pra poder Pra poder Pra poder subir em cima E passar pro outro lado Eu subindo aqui então Subam Cadê Cadê o restante do pessoal Pra ir comigo Só tá aqui Só tá aqui Um Comando pra puxar a corrente Nossa Muita gente Muito perigoso Muito perigoso Tem uma coisa no seu sapato Nojento Nojento Ok Então vamos sair desse lugar Hum Tem um comando aqui pra poder colocar a mochila Sim Eu fugia Eu tava no colégio interno militar Pronto Sabe Pra explorar Cuidado Eu tava no chato Com a condição dele Eu tava no chato Com a condição dele Pronto Pronto Bora Vamos lá Bora Tem uma porta ali Tem uma porta ali Pra poder entrar Pra poder entrar Tô olhando De cada gaveta Se tem alguma coisa Pra mim Eu abro as gavetas Não tem nada Explorando Explorando local aqui dentro Tem um lugar aqui Deu uma gaveta aqui Deu uma arma mas tá cheio Não consigo pegar Não consigo pegar Não consigo pegar De cima então Vamos subir Vamos subir Vamos subir Dá pra perceber que aqui é um museu Então Literalmente Merda O que é esse lugar? É um museu Que é um museu Pronto, peguei. O museu é preservando objetos do passado que agora está abandonado e destruído. Vou entrar aqui embaixo, abaixar, tem um lugar para elas entrarem lá em dentro. Eu vou dar uma volta, desce. O negócio de ficar preto é difícil agora. Acabou a moleza. Está na frente. Nossa, fui burro. Essa aí não deu para escapar. Essa outra vez, tentando várias vezes até conseguir acertar. Outra vez, eu errei. Vou preparando três facas para poder encarar. Perdi de novo. Toda hora. Vou ver se eu vou me dar bem nessa jogada aqui. Ver se eu vou fazer tudo direitinho para poder passar essa fase. Mas essa parte é difícil. Essas pessoas não dão para encarar de maneira fácil não. Vou de mansinho aqui. Pronto, consegui. Depois de tentar várias vezes, morrer várias vezes, eu consegui. Vou explorar um local aqui. Vou explorar um local aqui. Tem pessoas para encarar. Vou dar uma sua nesse cara. Nossa. Matou o cara. Matou o moto vivo. Ele nasceu esses caras. Nossa, está sendo difícil para mim agora. Enfrentar tudo sozinho. Nossa, estou apanhando feio. Nossa. Perdi. Porrada, porrada. Manta porrada. Tem que estourar a cabeça do cara. Tem que estourar a cabeça do cara. Dá uma porrada desses caras. Nossa, estou apanhando feio aqui dentro. Fazendo. Muita porrada. Muita porrada. Muita porrada. Nossa, é muito... Muita gente para enfrentar. Vou enfrentar esse daqui agora, mas sua nele, usei o kit para recuperar os riscos, meu estado físico, meu sangue, tem um botão aí que quer que eu aperte, um subindo, subindo, não, é nesse lado não, é subir, eu estava indo do outro lado, errado, está jogando errado, vamos subir essa escada, essa escada de aço, chega aqui em cima, estou pensando como a gente vai passar por outro lado, como a gente passa por outro lado, consegui dar um jeito aqui, apertar o triângulo, pronto, mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto, mas cara, essa vista é o máximo. A dublagem é perfeita, esse jogo. Agora vou descer lá embaixo, é lógico que vou descer lá embaixo, é lógico que vai vamos descer, estamos aqui embaixo agora. É, eu acho que a dublagem desse jogo é perfeita, tem jogos que não sai muito bem a dublagem, né? Só comenta... Então é só isso pessoal, até mais, se Deus quiser, até o próximo vídeo, tchau! Até mais pessoal! Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei, se gostou desse vídeo. Se quiser acompanhar meus próximos vídeos, só se inscrever no canal, o canal do Johnny. E aí Tchau! 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 Tchau!